Uma residência foi alvo de criminosos e furtada nas últimas horas em Umarama. O crime aconteceu na rua Carlos de Laquete, no Parque Bandeirantes. O proprietário da residência está fora da cidade, viajando a passeio. Deixou uma pessoa responsável para tomar conta da casa e tratar dos animais de estimação. Essa pessoa saiu da residência na noite de domingo e, ao retornar na segunda-feira de manhã, se deparou com uma das janelas arrombada. A polícia militar foi acionada. Foi constatado um furto de um notebook e de um cofre, prejuízo de mais de 20 mil reais aos proprietários da residência. E sobre isso, nós conversamos com o tenente Shigihara, da polícia militar. Foi relatado pela moça que estava cuidando dessa residência, que no caso ela não é a proprietária, ela apenas estava cuidando da residência e dos cachorros que ali ficaram. E ela relatou que saiu da residência anteontem por volta das 7 horas e voltou hoje por volta das 11 horas, quando se deparou com a janela da residência aberta e encontrou diversos objetos, como pé de cabra, entre outros, serrotes e tudo mais, e assinou a polícia militar. Os policiais então chegaram até o local e conseguiram visualizar ali o possível arrombamento. Foi entrar em contato com o proprietário, ele relatou que teria um cofre indeterminado como da casa e foi relatar para ele que não tinha mais esse cofre. Ele informou que teria uma certa quantia de dinheiro dentro do cofre e outros objetos e, segundo essa moça que estava cuidando da residência, ela também acabou notando a falta de um notebook que possivelmente estaria ali na residência. E foram feitas as diligências ali nos ao redor, mas não foi encontrado nada até o momento. Então, se qualquer pessoa tiver alguma informação, que repasse para a polícia militar. De acordo com a polícia militar, na residência não há câmeras de segurança. Um boletim de ocorrência foi registrado e agora as investigações seguem com a polícia civil.